Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo, esse é o relógio TECNOS modelo 2035LOJ barra 9U Performance Racing, é um relógio analógico, relógio básico, na cor verde militar, pulseira em nylon É um relógio prova d'água, 5 ATM, lógico, como todo relógio da marca TECNOS, relógio 100% original, fabricado no Brasil O preço desse relógio é R$ 188,00, como vocês podem ver o preço sugerido Porém, está sendo vendido por um preço muito menor do que isso, é um ótimo relógio Um ano de garantia de fábrica Aproveitem aí, porque está muito barato mesmo No momento só tem esse relógio na cor verde, às vezes algumas pessoas perguntam se tem preto Mas infelizmente no momento não tem o preto, apenas verde, mas está muito barato O relógio vem nessa caixa da TECNOS Vem com manual E vem com certificado de garantia Garantia de um ano Nota fiscal, NFE, nota fiscal eletrônica Então é isso aí pessoal Garanta já o seu que eu tenho poucas unidades Obrigado